Vem, vem só pelo cheiro do samba Vem, só tem de cantar o ar Vem, traz a corda e a caçamba Vem com toda a sua rua, vai Pra levar o da fila sem bala Vem, deixe ouvir o segredo do samba Vem, com a gente cantar o ar Vem, traz a porta e a caçamba Vem com toda a sua ruamba Vem, deixa ouvir o segredo do samba Vem, faz a porta e a caçamba Vem com toda a sua ruamba Vem, faz a porta e a caçamba Vem, faz a porta e a caçamba Vem, faz a porta e a caçamba